Se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há 5 anos atrás Quando as pessoas diziam que a gente não ia chegar aqui E nós estamos aqui no caralho Cinco jovens e suas histórias Utopia da gente é tudo, tudo é utopia Acabou a banda Utopia, agora nós somos mamonas assassins As pessoas não vão tocar isso, né? Porque isso não vai dar certo Isso vai explodir, isso vai ser uma história no país Pô, a chance da vida, né? Inclusive, Jô Isso é nome de banda? Que era fuga de aeroporto, era fuga de palco, era fuga de hotel Quem foram? O que fizeram? Suas paixões? E tudo o que fez chegar a este estonteante sucesso Jamais visto por uma banda no Brasil Vai seguir Por exemplo, criança quando ouve a música fala em suruba Criança sabe o que é Este membro, I can't believe and fuck myself E ele disse Que o Brasil é um foguete indo para o céu 104,1 coisa privada é fêmea de quem faz a bosta não ser sucesso Não tenho medo nenhum do futuro Mesmo porque ele não me pertence Não perca, em breve, nos vemos Ainda não, não perca, em breve, nos vemos Obrigado.